O número de casos de tétano no Brasil caiu mais de 40% em 10 anos, passando de quase 600 ocorrências em 2001 para pouco mais de 300 em 2011. A bactéria que causa o tétano está em quase todos os lugares. A doença pode ocorrer mesmo com um ferimento pequeno causado por objeto de metal, madeira ou vidro, como pregos, latas, restos de galhos de árvores que podem causar a doença. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. A bactéria que causa o tétano está em quase todos os lugares. Mesmo um ferimento pequeno causado por objeto de metal, madeira ou vidro pode causar a doença. Salete cortou o dedo do pé com um alicate num salão de beleza. O corte inflamou, ela teve febre e procurou um posto de saúde. Falei com a enfermeira, estava na salinha lá, e ela olhou o meu dedo e falou para mim que... Eu falei para ela que estava dando febre, que estava infeccionado. Ela falou que realmente está mesmo, então eu aconselho você a tomar a vacina. A vacina que previne o tétano está disponível de graça em todos os postos de saúde da rede pública. Ela protege por 10 anos. As gestantes precisam tomar reforço para evitar que a criança pegue a doença durante o parto. E a antitetânica durante a gravidez não tem contraindicação. Agricultores, trabalhadores da construção civil, manicures e outros profissionais que podem se ferir com objetos de metal, vidro ou madeira, também devem se imunizar. Da década de 60 para cá, o Brasil investiu muito nos programas de imunização e também houve um investimento muito grande na assistência ao parto, nos programas da mulher. Então, o tétano neonatal, que era um problema gravíssimo a partir da assistência domiciliar de baixa qualidade do parto, isso praticamente ficou diminuído na sua mínima expressão. Então, o tétano neonatal, que é um problema gravíssimo. Então, o tétano neonatal, que é um problema gravíssimo. Obrigado.